O que é que Portugal vai enfrentar na próxima fase? Deus queira que não seja a Espanha, porque a Espanha é muito forte. Se fosse o Chile, seria melhor, mas pronto, vamos ver. O Chile, o Chile. Acho eu, não? Podemos que seja o Chile. O Chile, sim. Sim. Brasil e Portugal. Quem ganha na final, então? Portugal! Portugal, Portugal! Eu, particularmente, eu quero a Espanha. Eu também. Eu quero a Espanha. Assim, o Brasil tem mais uma motivação para jogar bem, entendeu? Eu prefiro ganhar logo de um time bom do que ganhar do time fraco, porque as pessoas não valorizarem a vitória. Se você ganha de um time forte, como a Espanha, por exemplo, você já entra numa próxima fase com ainda mais moral e respeito dos adversários. A Espanha sempre entra como fúria, mas sai como brisa. Até a final e vamos ganhar. A taça é nossa! Seria bem até a final, mas temos de ficar lúcidas e até as quartas de final seria bem. Quartas de finais. O Mundial está na África, porque não o ganha ir até a final? Os campeões do mundo. Contra quem na final, então? A gente. A gente. Portugal ganhará por quantos, então? 2-0, dois gols do Ronaldo. Confiantes? Vamos, mano! Para mim, se ainda é um méxico e Portugal, eu vou sofrer. Mas eu quero saber se Portugal joga a final, eu acho. Mas eu acho que dá a Argentina. E qual é o resultado da final, então? 2-0 o Brasil. Brasil! Brasil! Outro acaso. Argentina! Argentina! Portugal fica pronto. Ah, mas o ganho! Ah, o ganho! Ah, o ganho! Ah, o ganho! Campeão é doido! Ah, o ganho! Ah, o ganho! Se calhar, as duas equipas para além de Portugal, a Alemanha, a Holanda e todos os outros países, então fica o jogo aberto para ver depois. O Cristiano Ronaldo. 2-0. Partido das oitavas e finais, e aí começa a Copa do Mundo. Como dizia o escolar na Seleção Nacional, é parte do mata-mar. Agora começa de verdade, perder está fora. Ali, ajoelhou, tem que rezar. E ser campeões? Custava tanto. E se formos campeões, sou o homem mais feliz do mundo. O que é o principal? A gente já vai fazer o que é o principal. A gente já vai para a final, já. A gente vai ganhar. Portugal para sempre! Viva Portugal!